E aí ó, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e estou aqui, galera, pra trazer a gameplay da nova Pokémon jogável Blissey, cara, beleza? Ela é da Rota Support, então vamos nessa. Se você é um pinguim, já deixa um like aí e se não é um pinguim, se inscreve pra virar um, beleza? No dia de hoje, cara, no mesmo dia que a gente tá lançando a Blissey, eu irei postar dois vídeos. Esse vídeo aqui, que é o vídeo em que eu irei jogar com as habilidades dela e o vídeo secundário, o segundo vídeo do dia, em que eu irei jogar com as habilidades alternativas dela, beleza? Então deixa o like se você curte, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve, mano, beleza? Estou trazendo tudo de Pokémon Knight aqui e é isso aí. Olha que coisa boa, meu time de inicial ficou tudo na base, né? Eu ia falar, não vai ter vídeo mais, mas não, pelo visto vai. Bom, galera, eu vou começar com o Pound aqui, tá? O Pound dela é um Pound bem diferente do Pound... É... do Pound da Wigglytuff, tá? É, o Pound da Wigglytuff é tipo, teco, 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 o dela é só um assim, tá? De cima pra baixo. É bem interessante essa diferença, porque embora seja a mesma habilidade, eu tô vendo que vai ser todas as habilidades que tem o mesmo nome em Pokémon diferentes, diferentes, cara, como assim leva? Por exemplo, o Surf no... O Surf na... Tipo, no Greninja é uma coisa, o Surf no Slowbro é outra coisa, e isso dá uma dinamicidade muito grande pro jogo, hein, galera? É muito interessante mesmo, cara. Vou upar aqui a Safeguard, tá bom? Ó, já era aqui o cara. Olha o outro vindo. A Safeguard eu consigo curar o meu aliado, tá? E o Pound vocês estão vendo aí a potência, ó. Matei três, ó. Eu, eu... É o Triple Kill, olha aí. Triple Kill, rapaziada. Como que pode? Tá muito bom o boneco, mano. Olha o Poundzinho dela, ó. Teco, ela dá uma só, mano. É uma só, é tecozinho. Os caras tão... O que é isso? Os caras tão vindo loucamente, mano. Os caras tão vindo loucamente. O que é isso, amigão? Que... Que... Que sede pelo farm é essa, cara? Eu tenho 30 pontos, então acaba sendo um pouquinho mais difícil pontuar ali, né? Devido a ser um pouquinho mais... Cara, os caras tão loucos. Dá o Safeguard aqui, né? Olha. Que isso, amigão? Quando eu falo, galera, as habilidades alternativas, tá? Não é as que vem meio insetada. É as que eu não escolhi nesse vídeo, tá? Então nesse vídeo aqui eu estou com o Safeguard, ok? E eu vou pegar aqui o Egg Bomb, cara. Tá? Por quê? Porque o Egg Bomb é uma habilidade de dano. Então pra eu não ficar com duas habilidades de cura, eu vou pegar o Egg Bomb, que é a habilidade de dano, tá bom? Para, digamos, manter o meu Pound mais ou menos ativo, tá? Safeguard. Muito legal, cara. E assim, a Blissey eu achei muito divertida. Todas as habilidades dela, tá, galera? Bem interessante mesmo, cara. Armei. Nice. Deixa eu sair um pouco aqui, que pode estar complicado a situação pra mim. Ó, Pikachu. Ai, conseguiu fazer o ponto. Ué, não foi o primeiro do dia? Cara, olha... Ai, tem gente ali. Eu não sabia que tinha gente ali. O problema é que aqui na Bot Lane eu não estou com um Outrounder, né? Eu estou com outro suporte. Então, acaba que eu que tenho que fazer o papel de dano também. Mas, cara, nossa, dá muito dano, galera. Que que é isso, meu parceiro? Dá muito dano, ó. Nossa, esse ovinho que ela joga é muito parecido com a skill do Ziggs do League of Legends, né? E agora, vou upar aqui, meu, o Night Move, tá? Cara, o Night Move dela é bem legal. Eu achei bem interessante que muitas das mecânicas dela aqui tem a ver com o ovinho que fica na barriga dela, né? Isso é bem legal mesmo, galera. Tipo, muito divertido, cara. Eu sempre quis ver a Blisse usando esse ovinho, né? De uma maneira de batalha. E tá interessante, né? O ovinho tanto pra curar, tá bom? Quanto pra dar dano. No caso, como eu peguei a Safe Guard, não é a habilidade essa, tá bom? Seria outra habilidade. Eu acabo curando, né? Os meus Pokémon aliados. E a Ultimate, ela dá o ovo pro Pokémon e o Pokémon fica curando também, o que é bem interessante. Ó, vou fazer trintão aqui já. A galera tá ali, ó, batendo. Então, toma trintão aqui, filho. Cara, que briga é essa? Os caras tão batendo parado, mano. Parece que eu tô... Meu amigo. Parece que eu tô... Parece eu na primeira partida. Ó, o cara aqui. Ó, foi solado pelo Dredge. Será que eu consigo solar aqui? Parece eu na primeira partida essa galera, mano. Essa rapaziada toda. Ah, ela vai vir aqui roubar. Ai, nossa, peguei. No limite. Não pegou nele. Ó, Charminion aí. Agora é o meu, Igor. O meu Jungle. Ih, caramba. Mas a galera realmente tá... Vamos ver aqui. Vou levar aqui já? Será? Consigo? Ai, mano. O Pikachu me parou. O Pikachu me parou. Não teve como. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Egg Bomb. Tomou um daninho. Matou. Nice. Outro Egg Bomb ali no Charminion. Ô, passarinho. Vem aqui, ó. Teloflame me ajudar. Que isso? Teloflame me abandonou, mano. Como que pode isso? Vou levar aqui. Nossa Senhora. Vocês viram isso? Tem até um barulhinho de bomba explodindo, mano. Esse... Vou dar a base. Depois eu vou lá no topo. Quando o Dreadnall nascer... Vou jogar meu ovinho aqui, ó. Nice, ó. Fizeram o Rotom. O Charizard solou, pelo visto. É um pouquinho complicado aqui agora. Eu vou deixar entrar, mano, o Rotom. Não tem muito que eu posso fazer, pra ser sincero. Ó, ele não pode... Ele não pode pontuar, tá? Ele não pode pontuar porque ele tá mutado, né? Boa. Caraca, agora deu danhão, viu? Agora eu senti, meu parceiro. Dá muito dano, hein? Dá muito bom dano esse ovo, mano. Que sensacional isso, cara. Ó, o Dreadnall já nasceu ali, mano. Eu tinha que tá lá, né, galera? Ó, eu tomei a ult aqui. Caramba, que ult foi essa, meu parceiro? Que que é isso? Já vou descer. Estão fazendo lá? Estão fazendo, mano. Provavelmente não vou chegar a tempo. Cadê aqui, ó? Não, vou chegar sim. Cara, alguém que tá batendo lá é um... Uma pessoa tão legítima. É o Charizard. Charizard. Oi, Charizard. Que bonito. Caramba, mano. Vem aqui, ô. Nossa, deu muito dano nele, hein? Ó. Ai, não peguei. Eu consegui bater ali no cara. Homem aqui. Egg Bomb. E tal. Vai, vai. Nossa. Nossa, o segundo Dreadnall. Tá bom. Ah, nice. Eu vou tentar agora pegar o Rotom lá em cima. Aqui vamos. Já, já voltar, tá, galera? Pra vocês verem como funciona a ult, mano. Acabei não entrando nenhuma vez nesse game, né? Não foi tão necessário. Porque minha ult não é... Minha ult é pra curar. Então, tipo, se não for pra curar, não vale a pena, né? Se não for uma oportunidade pra curar. Não é uma ult, tipo, pra dar dano. Que aí sim você usa mais vezes, né? Pra curar tem que ser numa situação específica de teamfight. Meu suporte também era o Andergoes. Então, o cara se curava demais. Então, quase nunca haveria essa necessidade nessas condições aqui. Solei aqui o maluco. Tá? Vou voltar agora. Com certeza vou voltar agora, tá? Ó, o Tei. Ó, deu o ovinho pro Pikachu. E ele vai ficar se curando. Olha só o ovinho lá. Olha o ovinho lá. Vou mostrar mais no próximo vídeo, tá? Porque esse aqui acabou não sendo muito necessário. Mas aí o Pikachu, ele fica com o ovinho ali e ele fica se curando. Deixa eu ir base aqui, mano. Deixa eu ver. O Pikachu tá ali batendo nos hábitos, mas eu acho que não vai ser necessário, tá? Acho que a gente nem precisa fazer, mano. Pra ser sincero. Eu vou tentar fazer o 50, então, ali. 1 minuto e 15. Com certeza a galera vai tentar fazer os hábitos. E eu vou simplesmente fazer 100 pontos ali, ó. Essa é uma estratégia que, dependendo da situação, os caras tão fracos pra caramba, você consegue fazer tranquilamente. Ó. Elas tão lá, ó, nos hábitos, ó. E eu fiz 100zão. Agora eu vou lá e tentar impedir alguma coisa, né? Não sei se a galera vai conseguir pegar lá, meu time, ó. Double kill. Ó lá, os hábitos tá full ainda, galera. Olha só. Os caras não tem dano, mano. Então, tipo, eu fiz 100 pontos e voltei, velho. Ganhei muitas anketes fazendo isso, mano. Ai, não pegou. Tá tranquilo, mano. 30 segundos. Os hábitos, ó. Resetou de novo. O povo já tava quase full, né? Mas ainda resetou, então tá perfeito, cara. Não tem problema nenhum. Safe guard me dá esse shieldzinho, tá? E também, claro, os meus aliados, né? Nem precisa fazer nada. Ó, dá um safe guardzinho pro Pikachu aqui, ó. Ó lá. Ele ganha um shieldzinho. Perfeito, ó. Acabou. Eu não sei se a gente ganharia antes, mas certamente agora a gente ganha, né? Matei. No último segundo. E morri também. Ó lá. É, a gente teria ganhado mesmo se eu não tivesse feito isso sem pontos. Tá bem tranquilo. Galera, esse foi o meu primeiro vídeo da Blisser. O vídeo que eu, né? Escolhi essas habilidades. E aí, no vídeo alternativo, eu escolherei as outras duas. Sai ainda hoje, hein? Muito obrigado. MVP do game. É vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu. Falou. Vui. Vui.